E aí, moçada! Considerando que nós, na última aula, terminamos as chamadas funções inorgânicas, eu resolvi fazer aqui com vocês uma aulinha para nós fazermos uma revisão dessas funções aqui. Vou fazer alguns exercícios, que a aula passada eu terminei, parei, né, fazendo os exercícios sobre isso. Se o nosso tempo, no fim, não deu para fazer tudo o que eu gostaria, então eu estou vindo aqui fazer algumas questões com vocês para que a gente possa dar uma revisada aí, que é importante, né, a gente fazer uma revisão dessas funções. Tem um monte de coisa aqui que a gente precisa ver, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer essa revisãozinha aí para a gente deixar isso bem, bem, bem equacionado. Bom, temos alguns exercícios, então, aí, pessoal, e um deles está aqui, uma questãozinha da FUVESHA. No laboratório químico, o estudante encontrou quatro frascos, um, dois, três, quatro. Um tinha a sacarose, outro tinha a KCl, o HCl, que é primo da KCl, e o NaOH, não necessariamente nessa ordem. E você precisa identificar esses compostos. Para identificar, aí nós temos algumas condições, ó. Então, olha lá. No frasco, um, incolor, a presença de fenofetaleína, incolor, rosa, incolor. Então, aqui só um ficou rosa em presença de fenofetaleína. E quem é que fica rosa em presença de fenofetaleína? Ou quem é que deixa a fenofetaleína rosa? O meio básico. Então, eu já sei que o frasco 2 é hidróxido de sódio. Aqui é a única base dentre esses quatro fornecidos. Sacarose, KCl, HCl e NaOH. Quem é que não conduz eletricidade? Quem não conduz eletricidade é sacarose. Esse é um sal, esse é um ácido, esse é uma base. Todos têm íons, ou formam íons em água. No caso do HCl, forma íon em água. O único que não forma íon é sacarose. Então, já sei que esse é o frasco número 4, sacarose. Quem é que não reage, reação, desculpe, errei. Quem é que reage com a base? Aquele que for ácido. Base não reage, sal neutro não reage, sacarose não reage com a base. Então, o único que reage com a base é o cara que é ácido. Portanto, identiquei quem é o ácido, que é o frasco 3. Então, o frasco 2 é a base, deixou a fenofetaleína rosa. Frasco 4 é a sacarose, não conduz eletricidade. Frasco 3 é o ácido, porque reage com a base. E aí, sobrou o outro frasco. Aqui é o que vai ter a Cassia-Eller. Cassia-Eller não muda a cor da fenofetaleína. Cassia-Eller conduz eletricidade em água. E a Cassia-Eller não reage com o hidróxido de magnésio. E, portanto, acabamos de identificar qual é o frasco que nós temos para cada uma das soluções. Então, os frascos 1, 2, 3 e 4 serão, respectivamente, frasco 1, Cassia-Eller. Frasco 2, hidróxido de sódio. Frasco 3, ácido clorídrico. Frasco 4, sacarose, que é quem não conduz eletricidade. Tudo bem? Temos uma questão aqui, falando a utilização dos chuveiros que funcionam com o aquecedor a gás, requer uma série de cuidados. Entre eles, a boa ventilação do local em que ele está instalado, do local do banho e a manutenção rigorosa do aquecedor. Sem esses cuidados, a combustão do gás pode ser incompleta e gerar um gás extremamente venenoso, que pode levar pessoas à morte. Vários casos já ocorreram no Brasil. Que gás é esse? Esse gás é o... Chegou a sair, né? Dobrada a resposta aí. Esse gás é o monóxido de cálcio. Ah, não, não saiu dobrado. Eu que vi dobrado. Não, esse gás é o monóxido de carbono, que é o CO. Lembra que nós comentamos que é venenoso, mata por asfixia, entra no sangue, liga-se com a hemoglobina, e nos mata por asfixia. Então, questão bem importante de saber sobre isso. Aqui temos uma questãozinha, pessoal. O quadro fornece indicações sobre a solubilidade de alguns compostos iônicos aí. Que pra nós não precisaria, né? Por que que não precisaria? Porque nós sabemos, ó. Que os nitratos são solúveis. Alcalinos e amônios são solúveis. Os nitratos e acetatos também são. Então, os nitratos são solúveis. Os hidróxidos são todos solúveis. Não. Só são solúveis, sabe? 1A, 2A, tudo bem? Com exceção da bela magrela. E o hidróxido de amônio. O resto é insolúvel ou pouco solúvel, que eles chamam de pouco solúvel. Tudo bem? Depois nós temos aqui, tá? Os cloretos, né? Seguindo a musiquinha. Alcalinos e amônios são solúveis. Os nitratos e acetatos também são. Os cloretos, brometos, iotetos e os sulfatos têm exceção. Então, os cloretos só de solúvel. Cloretos de cobre solúvel, né? Solúvel também. Mas tem exceção. A G, HGPB, de prata, é pouco solúvel. Então, ó. Dessa solução, ó lá. No laboratório, uma solução aquosa obtida a partir da reação de uma liga metálica com ácido nítrico, contém nitrato de cobre 2 e nitrato de prata. Dessa solução, tu pretende remover por precipitação e os prata e os cobre 2, separadamente. Então, como é que eu vou fazer para fazer isso? Então, para nós fazermos isso, pessoal, nós vamos seguir a seguinte ordem aí. Então, presta atenção. Então, veja lá o que nós podemos fazer. Nós podemos fazer uma análise começando pelas afirmativas propostas. Então, primeiro, olha bem o que nós temos na mão. Tu tem uma liga metálica que foi tratada com ácido nítrico. É um laboratório, a solução aquosa pode dar a reação de uma liga metálica com ácido nítrico. Tem nitrato de cobre 2 e nitrato de prata. Então, tu tem cobre 2, o íon cobre 2 e o íon prata em solução, junto com ânion nitrato. Então, veja que ambos são solúveis, nitrato de cobre 2 e nitrato de prata. Aí eu quero separar o cobre da prata. Ele quer saber como é que eu posso fazer isso. Então, primeira opção, vou adicionar nitrato de sódio. Adicionar nitrato de sódio não vai adiantar nada, né? Porque você já tem os dois nitratos aí de sódio e prata que são solúveis. Vamos adicionar cloreto de sódio? Opa, cloreto de sódio. Se você botar aí cloreto de sódio, o cloreto não reage com o cobre. Mas o cloreto precipita a prata. Opa! Então, se eu botar cloreto de sódio, eu consigo precipitar a prata. Filtro a mistura resultante. Opa! Se eu filtrar, eu vou obter o cloreto de prata. Tirei a prata. E ao filtrado, adiciono uma solução de hidróxido de sódio. O que eu vou ter no filtrado? No filtrado, nós vamos ter nitrato de cobre. Se eu botar lá nitrato de hidróxido de sódio, o que vai acontecer? O hidróxido de sódio vai reagir com o nitrato de cobre ou não? Então, veja bem. Hidróxido de sódio é solúvel em água. Mas o hidróxido de cobre não é solúvel em água. Com isso, você precipita o cobre. Então, essa é a opção que você vai utilizar. Vamos de novo? Quando você coloca o cloreto de sódio, você precipita a prata. Filtra, obteve a prata separada. Na forma de cloreto de prata. Se você agora colocar o hidróxido de sódio, você precipita o cobre. Consequentemente, separou o cobre da prata, utilizando o processo. Então, resposta sim, letra B está correta. Essa é a forma que você tem de fazer. Tudo bem? Se você testar os outros, você vai ver que não consegue. Se você botar hidróxido de sódio primeiro, vai precipitar a prata e vai precipitar o cobre. Então, não pode ser hidróxido de sódio primeiro. Percebe? Então, não pode ser letra C, não pode ser letra D. Cloreto de sódio e filtro mistura. Se você colocar cloreto de sódio e simplesmente filtrar, você obteve a prata. Mas o cobre continua em solução. Aí você precisa obter esse composto. É na forma de íons aí. Portanto, a resposta realmente é letra B. Olha a questão, a próxima questão do Sobrevejo, que interessante, que junta aí. Fala também de ligações químicas, o que é bom, né? Que a gente já dá uma revisadinha também. A ligação entre A e C forma uma substância com geometria trigonal plana. A com C. A, 7A. C, família 5A. 5A faz três ligações. É mais especificamente esse cara, se você olhar lá o nitrogênio. E o A faz uma ligação. Nitrogênio fazendo ligação, sobra a par de elétron livre, porque é da família 5A. Portanto, geometria é piramidal e não trigonal plana. Falsa afirmativa. B e E formam um composto que apresenta caráter básico na presença de água. B, família 2A. E é o oxigênio. Metal alcalino terroso ligado com oxigênio é um óxido básico. Tanto 1A quanto 2A são óxidos básicos, correto? O composto resultante da ligação entre A e B conduz corrente elétrica em água. A e B. A, família 7A. B, família 2A. É um composto iônico em água conduz corrente elétrica. É verdade. Correto afirmativo. Quando o C se liga a E, C, nitrogênio, liga a E, oxigênio, forma uma substância que reage com ácido, produzindo sal e água. Não. Há dois não-metais ligados entre si e é mais provável um óxido ácido. Não reage com ácido. Falsa afirmativa. Uma substância de fórmula química D2E3 pertence à função hidróxido. Jamais. Por quê? Porque o OH-1 nunca vai ser D2E3. Seria um DE3, por exemplo, né? Mas não D2E3. Então está falsa afirmativa. Isso aqui, na verdade, é a fórmula de um óxido. Se fosse esse composto com o E, que é o oxigênio, isso dá um óxido e não um hidróxido. Então, falso afirmativo. Então, está aí, respostas corretas 2E3. Essa é uma questão que já apareceu aí nos seus exercícios, que eu coloquei lá nos estudos, mas eu acho uma questão bem interessante para a gente também falar sobre ela. X representa um coeficiente estecométrico numericamente igual a 3 na equação balanceada. E tu vai fazer aí o balanceamento da equação. Aqui vai 2, né? 2 alumínios. Aqui tu tem que ver o que tu vai formar lá. Então, 2 alumínios aqui. Aí o Ca vai juntar com o SO4. Vai formar CaSO4. Mas como tu tem 3 aqui, esse 3 vai ter que aparecer aqui no 3 CaSO4. E se aparecer 3 no CaSO4, tem que aparecer também 3 no CaOH2 para balancear o cálcio. Tudo bem? Entendemos lá? Então, aqui o Y é CaSO4. Se tu já botou aqui que o coeficiente é 2, aqui o coeficiente é 1. Então, tu tem 3 SO4 aqui. Vai ter que aparecer 3 na frente do CaSO4. Com isso, ficou 3 Ca desse lado. Então, tem que aparecer 3 lá. O produto representado por Y é o sulfito de cálcio. Gente, CaSO4. CaSO4 é sulfato de cálcio. Todo 4 é ato, né? Lembra desse lado da nossa esquemia de nomenclatura. Todo 4 é ato e não o ítolo. O ítolo é o SO3, então falso. O reagente Z é o CaCl2. CaCl2, então veja, tem a GNO3 formando. Se vai formar GCl e CaNO3, aqui tem o Ag, aqui tem o Na3. Então, é lógico que o que está faltando é o CaCl2. Então, correto. Mas por que CaCl2, você diria, né? Porque o cálcio é mais 2. Então, tu tem que ter 2 clórios para neutralizar esse cálcio mais 2. Então, é verdade. O produto W é o FeSO4. Olha lá, Fe vai ligar com o SO4. Agora, cuida que o ferro aqui é quanto? Mais 3. E o SO4 é menos 2. Então, é falsa afirmativa. Seria verdadeira se esse ferro fosse o ferro 2. Mas ele não é o ferro 2, é o ferro 3. Então, é Fe2SO4 três vezes. E não isso que está propondo. E pelo menos duas reações tem formação de precipitado. Gente, quando você olha, olha aqui, ó, sólido. Esse aqui, sólido, ele já está dizendo que esses dois são precipitados. Tudo bem? Então, o fato de estar aparecendo o estado sólido entre parênteses, já é indicativo de presença precipitada. Ele poderia perguntar se, né, 3 precipitados. Aí, teria que descobrir se esse W é precipitado ou não. Aí, você vai usar uma sedezinha que nós vimos lá da musiquinha. Sulfato. Todos os sulfatos são solúveis, menos... Casou-se cálcio com o senhor, estrôncio. Baitolomeu, bário, pobre, chumbo. Não. A sulfato de ferro é solúvel. Então, não é um precipitado. Se perguntasse, né, sobre o W. Mas ele não perguntou. Ele só disse que tem dois precipitados. Tem, pelo menos os dois estão precipitados, que são os dois aqui que estão no estado sólido. Então, correto a afirmativa. Essa é uma questãozinha, pessoal, que eu coloquei assim. Não é uma questão que, oh, cuidado, isso vai aparecer. Não, não, mas... Sabe como é que é, né? Questões sobre solubilidade são sempre questões possíveis, né? Depois tem uma outra também que fala de quando uma solução apresenta cor. Então, são detalhes aí que não são tão usuais, mas que aparecem. Então, ó, vou colocar ácido clorídrico. Reagir com esses caras. Então, vou formar cloreto de cobalto 2, cloreto de cobre 2, cloreto de mercurio 2 e cloreto de chumbo 2. O que é que nós vimos sobre isso? Que cloretos, brometos e odetos são solúveis, com exceção AG, HG e Pb. Então, o AG, HG e Pb precipitam. A pergunta é qual que não precipita? Não precipita os outros dois, ó. Cobalto e cobre 2 não precipitam. Todos os outros foram precipitados. Então, aqui precipita esse, ó. Aqui precipita o mercúrio. Aqui precipita o chumbo. Aqui precipita os dois, ó. Então, qual que não tem precipitado? Letra A. Ah, tá aí a respostinha. Aqui uma questão da Mãe. Esse é o Psex. Na ânsia pela elixir da vida, por volta do século I, alquimistas descobriram acidentalmente a pólvora, referenciada em textos de alquimia pelos avisos quanto aos cuidados para não misturarem certos materiais uns com os outros. A pólvora mais conhecida desde o século XIX como pólvora negra é uma mistura química que queima com rapidez e foi extensamente utilizada como propelente em canhões e armas de fogo e atualmente ainda empregada em artefatos pirotécnicos. Nitrato de potássio, enxofre e carvão são os constituintes da pólvora negra. Sobre as espécies constituintes afirma-se que o nitrato de potássio é uma base, segundo a Renfres. Não, nitrato de potássio é um sal e não uma base. A 25 Celsius e 1 atm, a variabilidade alotrópica mais estável do carbono é a grafite, a de enxofre e arrombica. Bom, isso tem a ver com o que vocês viram com a Babi, um fenômeno chamado alotropia. Dos alótropos tem quatro alótropos importantes. Cospe, carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Cospe. Bem, desses é bom que você saiba qual é que é o mais estável. Grafite e diamante é o grafite. Rômico e monoclínico é o rômico. O2 e O3 é o O2. E fósforo vermelho e branco, mais estável é o vermelho. Tem uma citinazinha que ajuda. É mais estável a maior letra do alfabeto. Hã? Como assim? Grafite e diamante. G vem depois do alfabeto, é mais estável. Rômico e monoclínico. R vem depois do alfabeto, é mais estável. Fósforo vermelho e branco. V vem depois do alfabeto, é mais estável. Oxigênio e ozônico. Esse não precisa ser macete, né? Pelo amor de Deus. Oxigênio, todo mundo sabe que é mais estável. Foi o que deu pra arranjar. Hã? De repente ajuda. A fórmula do nitrato de potássio é essa? Não. Esse é o nitrito de potássio. PCN com 3 é ato. PCN com 2 é ito. Hã? Então, cuida, né, gente? O enxofre é um metal. Não, né? O enxofre é não metal. O átomo de carbono tem quatro, estabelece quatro ligações químicas e tem a variedade halotrópica diamante, substância natural de alta dureza. Verdade, né, gente? Rafete e diamante são os dois halótropos naturais do carbono, além dos halótropos artificiais, que são chamados fulerenos, as bookballs, os nanotubos de carbono. Questãozinha bem legal também. Quais óxidos que em água reagem produzindo bases? Aqueles que forem óxidos básicos. Sim, mas quem são os óxidos básicos? Óxidos especialmente da família 1A e 2A, mas óxido de metal com óxido baixinho. Mas eles pedem normalmente 1A e 2A, então se você observar, é isso que foi pedido aqui. Olha lá, um óxido da família 2A, magnésio, não metal, não metal, um óxido de cromo 6, nox alto, não é? Se fosse um óxido baixinho até poderia. E o óxido de sódio, então família 2A, família 1A, esses são os óxidos básicos. Metal com óxido baixinho. Substância que em água produz uma solução colorida. Muito difícil de aparecer uma questão dessa. Mas olha lá, olha aqui, olha aqui. Eita, por queira? Bom, quem é que pode ter solução colorida? Que sal tem cor, não é? Tu poderia perguntar, mas como é que eu soube isso? Ih, que não, como é que eu soube que sal em água vai ter cor ou não? Pois é, né? Então veja que questão sem vergonhinha, né? Se tu botar sal de cozinha na água, tem cor? Não, a água viria em color. Hidróxido de sódio na água, tem cor? Não, a água fica em color. Mas tem alguns sais que você dissolve em água? Não necessariamente sais, alguns íons que ao dissolverem em água vão apresentar cor. E quem é que vai ter cor? Então anota aí, ó, 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 ó. Não vou cobrar nada por essa. Metais de transição que tiver elétron desemparelhado. Olha o que eu falei. Metal de transição que tiver elétron desemparelhado. Se você fizer e aí olhar, só tem um metal de transição, que é o cromo. Só isso eu já tinha, já estava a questão. Mas poderia ser que tivesse dois, né? Um zinco, por exemplo, é um metal de transição. Mas sais de zinco não tem cor. Por quê? Porque o zinco tem número atômico 30. Termina em 3D10. 3D10, todos os orbitais estão completos. Então tem elétron desemparelhado. Mas o cromo termina em 3D4. Então tem quatro elétrons desemparelhados. Então sais de cromo são coloridos. Então você tem solução colorida na presença de metal de transição que tenha elétron desemparelhado. Ok, gente? Questãozinha do Enem. Ele está falando aí algumas cocitas. Formação de grandes isolúveis de pirita numa variedade de depósitos minerais. Saboresta a formação de soluções ácidas ferruginosas. Conhecidas como denagem ácida de amínio. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas. E representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio, a pirita sofre essa reação aqui. Qual é o problema desta reação? O problema desta reação é o que ela está formando. Que é esse ácido sulfúrico. que vai para os córregos, vai para os rios, vai para o solo e acidifica o solo. Então eu tenho que usar alguém que vai fazer o quê? Que vai neutralizar a ação desse ácido. E como é que eu neutralizo um ácido? Utilizando alguém que seja básico. E aí quem é que é básico aí? Tu tem que achar alguém que aqui seja básico. E se você fizer isso, é o carbonato de cálcio. Que veio de uma base forte, que é o cálcio, de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então esse cara tem caráter básico. Só que se você for olhar a letra A, que é o sulfeto de sódio, esse cara também veio de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, de um ácido fraco. A gente sabe por que eu não uso a letra A então. Porque se tu botar esse cara a reagir com aquele, pessoal, tu vai formar sulfato de sódio, mais H2S. E o H2S é venenoso. Ácido sulfídrico, lembra? Cheiro de ovo podre. É um gás extremamente mal cheiroso e além de mal cheiroso, venenoso. E está formando uma substância venenosa. Então não dá, né? Então não pode ser o sulfeto de sódio, tem que ser o carbonato de cálcio. Os tubos de PVC são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desse tubo pode ser incineração. O problema é que libera H0. O que eu vou usar para poder reter esse ácido de novo? Uma questão do Enem preocupada com isso. Alguém que seja básico. Água dura? O que é água dura? Água dura é uma água que tem sais de cálcio e magnésio. Isso é uma água dura. Água de cal? Opa! Água de cal é hidróxido de cálcio. Então a resposta é a letra B, água de cal. Água salobra é água salgada. Água destilada é água pura e sim desmineralizada. Também é sem sais minerais. Nitrato de prata, um composto usado na fórmula de alguns colírios, pois age como remédio antisséptico oftalmológico e evita infecções nos olhos dos bebês recém-nascidos. Considerando os elementos constituem essas substâncias, percebe-se que uma solução aquosa derivada da dissolução desse sal vai ter um pH superior a 7. Isso veio de uma base fraca e de um ácido forte. Portanto, o pH vai ser inferior a 7, porque o ácido é mais só de cabal. O NOX da prata é mais 2. Não, o NOX da prata é fixo, é sempre mais 1. Por ser um metal de grande utilização pela sociedade, a prata é um elemento representativo. Nada a ver, nada a ver. Trata-se de um sal solúvel, que vem da reação entre um ácido forte e uma base insolúvel. Verdade, é um sal solúvel, porque os nitratos todos são solúveis. Nitratos e acetatos também são. Veio de um ácido forte, que é o ácido nítrico e uma base insolúvel. Todas as bases são insolúveis, exceção família 1A e 2A, ainda a bela magrela. A família 1A e 2A são solúveis, menos a bela magrela, e também é solúvel hidróxido de amônio. Então, resposta é a letra D, de jeans. Uma questão bem legalzinha. Questãozinha da UEM. As alternativas a seguir fazem referência aos processos de neutralização, que são reações de grande importância na vida cotidiana das pessoas. A parecida de entalpia de uma neutralização completa, de uma neutralização sem sempre valor positivo. Gente, neutralização ácido-base sempre é uma reação isotérmica. Se você não sabia, agora você sabe. Toda neutralização é uma reação isotérmica. Portanto, libera calor. E o ΔH é negativo, consequentemente. Então, a partir de agora, você já sabe. Para desentupir pias, muitas pessoas utilizam soda cálcica para melhorar o desempenho da soda. Podendo misturar a ela o ácido muriático. Então, né? Se tu pimpim, a gente usa a soda cálcica. Para melhorar o desempenho, eu me expressei mal ali. Para melhorar o desempenho da soda, eu utilizo o ácido... Não, né? Se tu utiliza ácido clorídrico, tu neutraliza a ação da soda. Se não melhora o desempenho. Então, falso. Para ácidos de bases fracas, A variação de endolpide e neutralização é maior que para ácido e base de sódio. Não. Pelo contrário. Quanto mais sódio for o ácido e a base, maior é o ΔH que você vai ter. O nitrato de potássio é um sal usado para melhorar o aspecto dos alimentos industrializados. Lá atrás, a gente viu um salado sobre isso. E pode ser obtido, desculpe, pela neutralização total do ácido nítrico. Que provoca nitrato, ubica do pato e hidróxido de potássio. Sim, né? Só uma questão de lógica. O bicarbonato de sódio é um sal, né? Sim. Hidrogenado. Sim, sim. Leva? Bicarbonato. Utilizado, proveniente, desculpe, da neutralização parcial do ácido carbônico e hidroxódio. Perfeito. Que é o NaHCO3. Importantíssimo você reconhecer o chamado bicarbonato de sódio. Nós destacamos com louvor. É bem importante você conhecer. Ou aquele que quer que você relacione as colunas, né? Então, óculos básicos, reação na análise, sal duplo, pH e tal. Contém dois tipos de cátions diferentes de H+. Dois tipos de cátions diferenciais. Só pode ser sal duplo. Processo que envolve ácidos em solução aquosa. Ionização. Ácidos em água ionizam. Ocorre numa reação ácido-base. Neutralização. Um só reagente dá origem a dois ou mais produtos. Bom, não vimos isso ainda, mas sobrou lá. Reação de análise ou decomposição. Reage com água, produzindo uma base. Quem reage com água e produz uma base. Os óxidos básicos reagem com água, produzem bases. E mede a concentração de H+, pH, que é o potencial hidrogênio único, potencial de H+. Então, tá aí. Essa é uma questãozinha também na mão. Conversores catalíticos de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos tóxicos nesses conversores gases, resultantes da combustão do motor, e o ar passam por substâncias catalisadoras. Daí o porquê que se usa catalisador nos carros. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão do monóxido em dióxido e a decomposição desses óxidos de nitrogênio, denominados NOx, em gás nitrogênio e oxigênio, que são aí, nesse caso, gases que não nos causam problema algum, nitrogênio e oxigênio, não poluentes. Referentes às substâncias citadas no texto, a decomposição catalítica de óxido de nitrogênio, produzindo gás oxigênio, gás nitrogênio, é uma reação de óxido de redução. Sim, porque tu tá saindo de substâncias que estão ligadas com oxigênios, o nitrogênio e o oxigênio que tem NOx zero. Então, sim, é uma reação de oxidação redução. Sempre que tu tiver substância simples envolvida numa reação, ela é uma reação de oxidação redução, correto? O CO2 é um óxido ácido, verdade? Que ao reagir com a água... Volta, filho. Que ao reagir com a água, forma um ácido carbônico, verdade? Catalizadores são substâncias que iniciam as reações... Não, isso é um falso. Catalizador não inicia a reação. O catalizador faz as reações enquanto serem mais rápido. Faltando lá a verdadeira. O CO é um óxido básico? Não. O CO é um óxido neutro. Ah, não é básico. A molécula do gás carbônico apresenta geometria espacial angular? Gás carbônico tem geometria angular? Não, né? Gás carbônico tem geometria linear. Ah, então, falsa afirmativa. A resposta tá aí. Deixa eu arrumar aqui e depois você vai ver isso lá na sua aula, mas vou arrumar de qualquer maneira. Essa aqui saiu erradinha aqui na animação. Vou botar antes que ele está errado lá. Vai por aí. Deixa eu ver se ficou certo agora. Não, ainda não. Tem que botar mais um nesse titico. Mais um, mais um. Move antes. Aí vai dar certinho, certinho. Tudo bem? Beleza? Então, tá acertado aí. Questãozinha. A sílica presente na areia e o gás carbônico fazem parte da mesma função. Os óxidos. Verdade. A sílica é CO2. Tá? Verdade, verdadeira. De novo, deu um probleminha aqui de... De animação. O nóxido do oxigênio no descomposto é menos 2. Não, né, gente? Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, o nóxido do oxigênio aqui é mais 2. Então, tá falsa essa afirmativa. O óxido de alumínio pode comportar-se como óxido ácido ou básico. Verdade. O óxido de alumínio, ele tem caráter anfótero. Eu destaquei para vocês dois destes óxidos que são bem importantes. Dois bem importantes. A que são óxido de zinco e óxido de alumínio. São dois óxidos anfóteros que merecem destaque. E eu destaquei para vocês quando nós vimos isso em sala de aula. Tudo bem? Pessoal, eu não quero que essa aula fique muito grande aí. Nós temos de novo, eu já comentei com vocês, o limite de tempo. Espero aí que tenha ajudado, né, nessa revisãozinha. Para que você consiga dar uma revisitada aí, né, nessas questões sobre as funções inorgânicas aí. Tá bom? Então tinha mais algumas aqui para a gente fazer. Você, por favor, né, termine fazendo. Algumas apareceram também já lá no seu estudo. Então você já vai fazer lá mesmo. Então tá tudo de bem e tudo de boa. Tá bom, gente? Espero que tenha servido para ajudá-los aí no desenvolvimento desse conteúdo. E aí a próxima aula a gente entra em outro assunto, reações químicas. Essa aula é a mesma aula que nós já tínhamos visto, módulo 18 para o extensivo e terceirão. E é o módulo 33, se não me engano, lá, o 34 para o extensivo. Então essa aula é uma aula que você já tinha feito na real ou está fazendo aí. Tá bom? Valeu? Abraço aí para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.